Olha que linda essa caixa galera, adivinha o que tem dentro dela? Isso mesmo, é um teclado mecânico que eu recebi da Gearbest, eu estou muito feliz galera, a Gearbest entrou em contato comigo e fechamos uma parceria onde eles vão mandar produtos para o canal e eu vou fazer o unboxing para vocês, então deixa o like e também vê os links na descrição, me ajuda aí, clica nos links da Gearbest, faça sua conta lá, se você quer comprar um teclado igual esse, tem o link na descrição, você pode comprar e tem vários outros também para você olhar, e eu vou mostrar esse teclado completinho para você, aí você está vendo que ele vem, o que vem na caixa, ele vem duas espuminhas para proteger do balanço, ele vem uma chave para tirar as teclas e ele também vem com manual, mas o manual é descartável, estou brincando, eu vou guardar o manual, e ele vem com esse paninho que protege também de riscos e tudo mais durante transporte, tá? Eu vou mostrar ele galera, os modos de cores que ele tem, mas antes eu gostaria de mostrar também que o switch dele é realmente o azul, então ele tem um dos melhores switches aí do mercado, que é o Otemu, alguma coisa assim, azul, ele é bem barulhento, mas é muito bom, muitos teclados top de linha usam esse switch. ele vem com um protetor na entrada USB também, então quando você vai transportar ele tem essa case, né, essa mini case, e ele também tem pezinhos galera, para você aumentar a altura dele, é um teclado muito bonito, um teclado mecânico, e vocês vão ver agora os modos de cores, eu gravei no escuro para ficar mais, para dar para ver melhor, né, fica mais evidente assim, as cores, então o primeiro modo de cor foi esse, foi o que eu mais gostei, é, todas as teclas coloridas, e não muda muito, ela fica estática, mas eu achei muito bonita essas cores, só que ele tem outros modos, e eu vou mostrando aí para você, tá? Então, ele tem outro modo de cor galera, que é esse aí ó, é, ele vai, ele fica apagando e acendendo a luzinha, ó, ele fica apagando e acendendo, então esse é um dos modos de cor que ele tem, mas ele tem muitos outros, tem esse aí que só deixa acesas as teclas que você usa para jogar, né, elas ficam vermelhas, na imagem parece laranja, mas é bem vermelho, é por causa da câmera mesmo, tem esse aí que fica tipo um neão, acendendo e apagando, fica show, fica top mesmo, eu achei muito lindo esse teclado galera, é muito bom, ele é compacto, e ele é da marca Motospeed, né, então, ele tem qualidade, ele é o Motospeed K82, e olha aí, vai mudando as cores e tudo mais, então, acho o azul bonito também, tem como você congelar uma dessas cores, se quiser, é, o vermelho, então tem várias cores, é bem bonito mesmo, eu fiquei apaixonado por esse teclado, por isso galera, não se esquece de clicar nos links aí, criar sua conta na Gearbest pelo meu canal, tá, pelo meu link vai me ajudar bastante, tem esse modo aí que só acende a tecla que você aperta, então é legal, e lembrando que eu vou sempre trazer cupons e de desconto e tudo mais, para você economizar comprando na Gearbest, então, o meu canal agora é parceiro da Gearbest, eu consigo, é, esses descontos para vocês, e fica aí acendendo, essa é legal, a tecla que você apertar, ela vai acender a partir dela, então, tem vários modos de cor aí, olha, ele também fica bonito demais, não é o modo que eu usaria, mas é um modo de cor, tipo, tem muitos modos galera, eu tô mostrando alguns aí, mas são muitos, tem esse modo também que deixa a cor congelada, eu gosto do verde ou do vermelho, né, mas dá para deixar azul, é, amarelo, tem o pink, tem o branco, e tem o que eu gosto, que é o colorido, o vermelho é top também, então, tem esse também, que tipo, um apagão assim, então, são vários modos de cor, mesmo, é, para quem tem bom gosto, esse teclado, ele é muito bom mesmo, é muito bonito, ele é compacto, ele é muito mais bonito, assim, se você olhar ele, pessoalmente, do que pela foto, porque ele é compacto, ele é bem feito, ele, tu vê que ele é resistente, né, então, ele tem uma qualidade diferenciada, e ele não é caro, galera, na Gearbest ele tá 43 dólares e 99 centavos, e ainda você tem, o frete é barato, o frete é, se não me engano, 4 dólares, 5 dólares, então, é muito barato o frete para o Brasil, é 4 dólares para o Brasil, esse produto não foi taxado para mim, mas se você for pagar uma taxa, a taxa varia, um produto de 200 reais vai ser taxado em uns 80, 70 reais, é, ou um pouco mais, pode ser entre 60, 50, até 100 reais, 120, então, é uma coisa arriscada, mas vale a pena, porque tem a possibilidade de não ser taxado, galera, então, galera, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem acompanhando o meu canal, muito obrigado mesmo, valeu, se inscreve aí, clica nos links da Gearbest, tamo junto, valeu e fui!